Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Allied Tecnologia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 4,9% de 1B362.000 para 1B429.000. Um ganho de R$ 67.147.000. Resultado bruto caiu 21,6%. Resultado ao lucro operacional subiu 37,6%. EBITDA ajustado caiu 23,2%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro melhorou aqui bastante. Passou de R$ 399.000.000 para R$ 50.335.000. Com menores despesas financeiras do 4T22 para o 4T23, passando do lucro operacional para o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Um ganho de R$ 49.936.000. E fechou com o lucro aqui do período de R$ 23.394.000 para R$ 69.739.000. um ganho de R$ 46.345.000 ou R$ 198.000 a mais. A margem bruta caiu aqui 4,15% de 16,41% para 12,26%. Aqui é um ponto de atenção, ok? A margem bruta não é uma margem muito alta, uma margem baixa na verdade e teve uma queda aqui bem acentuada, hein? Então atenção aqui na margem bruta. Margem operacional subiu 1,23 pp. Margem EBITDA ajustado caiu 1,41 pp. E a margem líquida subiu 3,16 pp. Passou de 1,72% para 4,88%. Então aqui, apesar aí do ganho da receita, né? A parte aqui operacional, lucro bruto aí com os custos, são pontos de atenção, hein? Aquela aqui também no EBITDA ajustado. E a redução aqui na margem bruta, pontos de atenção. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 6,1%. De 1,522.000 para 1,429.000, redução de 92.830, o que não é muito bom. O lucro bruto subiu 10,8%. O lucro operacional subiu 78,9%. EBITDA ajustado caiu 4,8%. Resultado antes dos tributos, sobre o lucro, um crescimento de 145%. E o lucro do período subiu 257,3% de R$19.518 para R$69.739, um ganho de R$50.221. Margem bruta subiu 1,87pp, passou de 10,39% para 12,26%. Ainda assim, apesar da alta aqui, está acumulando uma baixa aqui, né? Em relação ao 4T22. Então, muita atenção aí. A margem bruta aqui não está muito elevada, hein? Está bem baixinha aí, na verdade. Margem operacional subiu 2,45pp. Margem EBITDA ajustado subiu 0,05pp. E a margem líquida cresceu 3,6 pontos percentuais de 1,28% para 4,88%. Então, aqui, números não muito positivos, né? Apesar do ganho aí, no aumento no lucro, queda de receita aí nunca é bom, né? Vamos ver os 12 meses, então. De 2022 para 2023, a receita subiu 14,2% de 5,127,000 para 5,854,000. Um ganho de 727,134. Resultado bruto caiu 12,2%. Resultado operacional subiu 4,4%. EBITDA ajustado menos 11%. E o lucro do período, 60,8% a mais de 76.146 para 122.444. Um ganho de 46.298. Margem bruta caiu 3,48pp. Passou de 15% para 11,59%. Aqui, 12% arredondando. Margem operacional caiu 0,34pp. Margem EBITDA ajustado menos 1,21pp. E a margem líquida subiu 0,61pp. Passou de 1,48% para 2,09%. Muita atenção aqui em relação às margens, né? Apesar do ganho aqui de receita, os custos pesaram aqui, ó. Com resultado bruto menor. E as margens aqui estão espremidas, hein? Margem líquida aqui, 2%, apesar de ter subido aí, ainda sem a margem líquida baixa, né? Então, muita atenção aqui. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,31. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$9,43. PL, últimos 12 meses, R$7,18. Um PL bom, abaixo de 10. Entre 5 e 10 é um PL muito bom. Porém, olhe aí nas variações negativas, né? Nas quedas das margens também. Precisam ser monitorados. PSR 0,15, um PSR bem baixinho, um PSR excelente aí. Então, tem que trazer mais lucro aí, né? PVP 0,55, a ação está com desconto de 45%. Estamos pagando R$9,43 por uma ação que vale R$17,15, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está em 7,7%. Um retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação positiva de R$46,443. Capital social realizado. Não teve alteração 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo valor de mercado R$879,00, com dividendos de 10,2% nos últimos 12 meses. Bons dividendos. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$23,491. A alavancagem aqui está baixinha, 0,1%, considerando o dívida líquida de R$12,700,00, com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses de R$250,500,00. E pelo patrimônio líquido também está baixinha aqui, 0,8%, considerando o dívida líquida de R$12,700,00, com patrimônio líquido de R$1,599,00. Então, 0,8% aqui. Vamos ver a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 14,2% e os custos aumentaram 18,9% de menos R$4,355,00 para menos R$5,176,00, um aumento de menos R$821,429,00. Com isso, o resultado bruto fechou com variação negativa de menos 12,2% ou menos R$94,294,00. Despesas vendas gerais administrativas caíram 13,6%, redução de despesas, muito bom aí. E outras despesas, receitas operacionais aqui, o saldo passou aqui de R$12,741,00 para R$37,550,00. Um ganho de R$24,809,00, o que beneficiou aqui o resultado lucro operacional, que subiu 4,4%, apesar de um resultado bruto menor aqui. E passou de R$207,409,00 para R$216,635,00, um ganho de R$9,226,00. Resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras reduziram 24,2% de menos R$155,00 para menos R$117,515,00, uma redução de R$37,547,00. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 89,4% de R$52,347,00 para R$99,120,00, um ganho de R$46,773,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$76,146,00 para R$122,444,00 em 2023, um ganho de 60,8% ou R$46,298,00 a mais. Vamos ver aqui então a variação. As ações começaram em 2024 valendo R$7,41,00, com base na cotação R$9,43,00, um ganho de R$2,02,00 ou 27,3% a mais. Um ano antes elas valiam R$4,90,00, com base na cotação R$9,43,00, um ganho de R$4,53,00 ou 92,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$5,80,00, fecharam o ano valendo R$7,50,00, um ganho de R$1,70,00 ou 29,3% a mais. Então, elas acumulam alta de 92,4% de um ano para cá, ok? E aqui, 2022 para 2023, a receita subiu 14,2%, o lucro bruto caiu 12,2%, o lucro operacional subiu 4,4%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 89,4% e o lucro cresceu 60,8%. Vamos ver o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$5,80,00, e aí foi corrigido aqui até o mês 5, aqui a partir do mês 6 aí, 5 para o mês 6 começou a engatar uma alta, né? Selic aí, reduzindo o mercado animado, porém corrigiu de novo aqui até outubro, aqui o rally de final de ano, né? E aqui está nas alturas, hein? Os resultados estão bons, né? Falta bastante aí para voltar lá para a estreia aqui na bolsa, especificamente aqui nos R$18,00, e aí subiu, né? Galopou lá para os R$40,00, então falta bastante para chegar até aqui, meio do caminho aí, né? R$18,00 ali, então falta aí dobrar, né? E aqui para chegar nos R$40,00 tem muito chão pela frente, hein? Então sempre olhe nos resultados, né? Os números não foram ruins, né? Só que tem detalhes aí que nós precisamos observar, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita passou de 1.362.000 para 1.361.000, uma leve variação negativa. Vamos por aqui, mais um número para vir ao menos 0,04%. E o lucro passou de 23.394 para 16.326. Margem aqui 1.7 para 1.2%, sempre olhe nas margens também. Então é normal aí, né? Do 4T para 1T, normal aí reduzir realmente o lucro, até mesmo receita, né? Porque 4T costuma ser mais forte aí para o segmento. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 13,1% para 1.540.000, e o lucro subiu 3,3% para 16.861. E aqui para o 3T23, a receita caiu 1,2% para 1.522.000, e o lucro subiu 15,8% para 19.518. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, porém, olha aqui na curva, né? Que a receita vem fazendo, apesar do lucro aí estar melhorando, olha aqui na curva da receita, aí não pode perder receita. Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 1,7% de 2.902.000 para 2.952.000, e o lucro subiu 169% de 33.187 para 89.257. Margem de 1,1 para 3%. Então foi um semestre forte aqui, né? Do 1S 2023 para o 2S aqui, segundo semestre, foi um semestre forte. Muito bom aí. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 2.490.000 para 2.952.000, e o lucro de 29.601 para 89.257. Margem aqui, 1,2 para 3%. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 2.637.000 para 2.902.000, e o lucro de 46.545 para 33.187. Olha aqui no gráfico, hein? Vamos ver aqui os anos 2021, 2022, e já observamos 2023, né? Um pouquinho mais além aqui, ó. 2020 para 2021, a receita subiu 21,5% de 4.722.000 para 5.738.000, e o lucro de 167.644 para 278.231. Margem 3,5 para 5%, muito bom aqui. E 2021 para 2022, algumas quedas aqui, né? A receita caiu 10,6% de 5.738.000 para 5.127.000, e o lucro de 288.231 para 76.146, que não foi muito bom aí, né? E aqui já observamos 2022 para 2023, possível recuperação aí, porém, olho nas variações aqui que nós observamos nos trimestres, né? Os números estão bons, porém, a receita não pode cair, e o lucro, obviamente, precisa continuar subindo, né? Para crescer de forma sustentável e manter uma pele saudável, né? A pele está bom, porém, olho aí nas variações que nós observamos, queda aí de margem, principalmente, né? Com os custos, atenção aos detalhes. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.